Música Fala galera do canal, beleza? Dando aquele feedback pra vocês Sobre a enquete dos logos Ganhou disparado, sim Praticamente unânime o logo 2 Que o nosso parceiro do Nerve fez pra gente Que é o Nerve Games E Nerve Virus Vou mandar aqui pra vocês o canal dele Nerve Virus Design e Games O cara é top no design, na arte Certo pessoal? Pode ver pelo canal dele e pela artezinha que ele fez pra gente Bem bacana Se inscreva no canal dele, ele é parceirão Fica a dica, aqui tá as redes sociais dele Ele já tá na casa dos 4 mil e poucos Vamos ajudar a chegar nos 5 mil bem rápido Top de linha Gameplay dele toda segunda Agora vamos fazer a alteração aqui da arte do canal Vamos tirar essa arte daqui É lá na pagininha do Google Plus que a gente altera Agora a próxima pergunta que eu vou fazer pra vocês Eu quero... eu mudo o meu banner ou não? Eu vou mostrar pra vocês assim que eu trocar aqui a foto Qual... deixa eu localizar onde é que tá O logo novo que ele fez para mim Logo... logo... beleza Vamos pegar o logo do nosso parceiro Nerve Já tá enquadrado, tamanho perfeito Não tem o que fazer, olha aí O cara quando é profissional, sabe o que faz A partir de agora ele vai ficar assim Olha que top que ficou, certo pessoal? No canal logo, logo vai atualizar Agora a próxima... a pergunta que eu tenho pra vocês é Eu mantenho esse banner aqui de fundo Ou faço ou boto o novo que ele me forneceu também Que é semelhante ao logo do canal Vou mostrar pra vocês aqui as duas opções Esse aqui é o atual Que eu montei com o bannerzinho Os games que eu tenho feito as gameplays Final Fight, Resident, Justiceiro, Alien Explorador Que eu tô comando E em breve vocês vão ver a gameplay do joguinho do Chuck Norris E claro que volta e meia de um videozinho de zoeira dele E aqui mais alguns só pra completar Essa parte do meio é o que fica aparecendo no canal E essa aqui é a arte que ele fez pra gente Mais minimalista, mas muito bonito Muito bem trabalhado Com indicativo aqui do Controle 2 Segunda, quarta e sexta é os nossos videos da gameplay Apesar que agora tá tendo videos quase diários Mas é que eu tô num momento assim de atualização do canal Deixando ele prontinho Depois vamos seguir a rotina do segundo, quarta e sexta E domingo videozinhos de Clash Royale E aqui pai e filho jogando juntos Como sempre é o lema do canal Vai ser o mesmo esqueminha Hashtag 1 Mantenha o banner Banner atual Hashtag 2 O banner feito pelo nosso parceiro NERV Vou botar aqui novamente o canal dele pra vocês se inscreverem Procurem ali o NERV Vai puxar o NERV Games NERV Virus Design Games É o mesmo pessoal, certo? Se inscrevam nos dois canais Os caras são parceirão São top de linha E não esqueça Hashtag 1 Banner antigo Hashtag 2 Banner novo Espero a participação de vocês Muito obrigado pela atenção Tchau 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 Tchau